Idosa de 88 anos, coleciona troféus e participa de torneios de bocha. Eu sou o João Vitor Araújo e trago essa reportagem para um oferecimento de UNOESC, fazendo parte da sua vida. A nossa equipe de reportagem esteve em Lindóia do Sul e conheceu um pouquinho mais sobre essa história de superação da Virginia Locatelli. Confira! Nas mãos, os sinais dos anos passados. No espírito, a energia que inspira. Essa é a Virginia Locatelli, que aos 88 anos tem mostrado toda a sua juventude nas competições de bocha rolada. Moradora da linha Joana, em Lindóia do Sul, Virginia acumula troféus e participações desafiando os estereótipos da idade. Passa tempo que a gente vai, joga, fica brincando, fica conversando lá com as mulheres. A gente tem vontade de estar sempre lutando com uma coisa ou outra e daí vai. Para a família, o fato de Virginia estar praticando um esporte é um orgulho e um exemplo de vitalidade. É um orgulho, é um incentivo para a família, para a comunidade. Eu acho que é um incentivo para todo mundo que vai ver ela jogando. É um incentivo, acho que é um orgulho muito grande ter ela como mãe. Se deixar ela, pega a enxada, ela vai puxar uma enxadinha aí para a horta. Ela dá muito orgulho, né? Ver ela ainda assim em volta com essa disposição que ela tem, com essa vontade, fazendo tudo que ela consegue fazer com essa idade é muito gratificante para nós ver ela assim. E mesmo com o passar dos anos, Virginia não vê a idade como um obstáculo e a cada jogada mostra cada vez mais habilidade dentro da cancha. Ela é uma inspiração, mostrando que nunca é tarde para perseguir nossos sonhos e que a vontade é a maior força que temos.